Cozinhando no 50... Então, não é normal. Tá desidratando. Tá acontecendo algo estranho a partir de agora, de 4 meses pra cá. É estranho, eu tô falando porque a gente tá vendo, tá acontecendo com a gente. Se aconteceu comigo, não vai acontecer com você? Mas não vai acontecer. Eu ainda que cuido bem minha... Vamos chegar lá, peraí. Deixa eu ver. Olha, ela fez uma pergunta. Ela fez uma pergunta. Boa pergunta. Esse cacho niagaro, o correto é isso. Ela tá de excesso. Nós não estamos recuperando a planta? Ela não era cansada? Você prefere ter cacho mais ou menos, ou um cacho bem bonito? Então, como estamos recuperando a planta, tira isso fora. Ela ficou num padrão bonito. Segura, por favor. E você limpa alguma coisa que você vê que dá pra limpar. Tem que olhar o cacho. Repara. Vou segurar ela aqui. Qual o cacho tá com o aspecto mais bacana? Mais igual. Mais padronizado. É isso. Então, não adianta deixar muita produção num pé que estamos recuperando. Essa asa que você tirar de cada um, você já tá aliviando a planta com fruta, 30%. E ter esse 30% de alívio, vai pro cacho. Qual é o padrão da tua uva que você vai colher aqui no começo de janeiro? Um padrão visual bacana. Cachos iguais e grãos iguais. Tem padrão. Então veja, agora vamos falar em amarrar. Temos que amarrar. O aramado aqui nota mil. Olha só. Veja só. Aqui nós estamos olhando, isso tudo nós vamos arrumar certinho. Esse arame antigo... Tá bem, não, tá bem, não, tá bom. Não, pode deixar, pode deixar. Tá ótimo. Olha, nesse caso, se tiver um vento pra não ficar batendo, esse pode amarrar pra lá que não tem nada. Uma amarrada aqui, ó. Por que meu barbando tem 3 metros de comprimento? Que eu faço assim, ó. Daqui ele não sai mais, ó. Frouxo. Não tá esmagado, ó. Olha, ó o barbando na minha mão. Usei um pouquinho. Vem, vem da val. Ele vai sair do lugar? Não. Não vai quebrar o galho. Então agora é hora de quê? Organizar. Por exemplo, olha aqui. Olha esses dois galhos aqui, ó. Olha o que eu vou fazer. Agora depois vocês... Ó, já vou tirar a gavinha, já vou adiantar, tá? Ó. Tô tirando as gavinhas que ela tá toda... Ó. As folhas que é de cima eu vou tirar. Tô olhando isso aqui, ó. Ó. Tirei as duas folhas de trás. Olha bem. Aqui tem um negócio muito legal pra mostrar, ó. Nasceu 3 de um olho só. Vamos ter que tirar um fora, integral. Já, já vou mostrar. Olha. Aqui eu tô soltando. Não puxa. Solta eles. Olha. Tira a gavinha. Olha, já tiro a gavinha. Soltei eles, ó. Olha lá. Soltei. Dá pra... Aqui não tá pra baixo? Tá errado. Tem que vir aqui pro lado. Ó. Aqui eu vou amarrar. Ó. Já veio pra uma lateral, ó. Olha lá. Eu vou fazer um pouco e depois vocês fazem, tá? Pra treinar, olha. Olha bem. Esse aqui não tá em cima dele? Ainda tá solto. Esse aqui nós vamos amarrar pra cá. Ó. Do outro lado. Olha lá. Amarrar aqui. Um longe do outro, pros cachos não ficarem tomutuados. Você tem que colocar um galho pra lá, com cuidado, e um pra cá. É sempre 12 folhas depois do cacho? 12 ou 14. 12 ou 14. Então olha aqui, por exemplo, ó. Olha como aqui é só mais uma mostragem, ó. Você vê que primeiro, ó, você vai soltando, olha. Soltando eles pra ele não quebrar na tua mão. Não pega o galho e puxa, hein. Ó. Solta ela aqui, ó. Olha aqui. Tô soltando ela aos poucos. Ele não tá pra cá? Olha pra onde ele vai aqui, ó. E daí os netos. Olha isso aqui pra onde vai, ó. Devagarzinho. Tem a Rami lá? Não. Olha lá. Olha lá. Vai pra lá. Devagarzinho isso. Vai abarra lá. Ó. Aqui, ó. Tô enxergando agora. Eu não tava enxergando o que tava acontecendo, ó. Tirei duas folhas, ó. Apareceu o cacho agora. Tiro o neto. Ó. Tiro os netos. Acabei de fazer o que fiz ali. Ó. Os cachos tão soltos agora, ó. Você tá enxergando. Limpa. Ó. Isso aqui não tá pequenininho? Não tá? Ó. Tiro embaixo. Sem dó. E o resto que você vê, grãozinhos pequenos. Amarrou. Agora, vê lados opostos. Ó. Ó. Esse aqui já tá indo pra lá. Vai amarrar lá. Mas antes disso, ó. Tirar as duas folhas de trás. Pra eu enxergar. Ó. Agora eu enxerguei, ó. Tirei duas folhas daqui e duas folhas de lá. Ó. Tem quatro cachos. Deu pra entender? Aí você vai amarrando pra direita, pra esquerda ou pra frente. Se não formou a quantidade de folha ainda, não tira dessa. Não, não. É. Tá dizendo que vai tirar só daqui uns quinze dias. Então você não tira a ponteira com o mesmo dia. Conforme tá o aspecto. Na outra semana, mais um pouco. É quase uma vez. Não, não. Elas crescem regular um pouco. Entendeu? Agora aqui, ó. Deixa eu mostrar uma coisa. Aqui eu tava querendo mostrar uma coisa bem interessante, ó. Ó. Aqui eu vou dar uma arrumadinha só pra filmar. Porque aqui de uma gema... Nasceu... Ó. De um ponto. Nasceu um galho, dois, três. Um, dois, três. Do mesmo lugar. É muito. Então aqui eu já vou fazer uma outra coisa, ó. Tô dando uma arrumadinha. Ó. Tira as galinhas. Tô soltando ela. Você vê que tem que fazer galho por galho? Ó. Essa pode ficar amarrada aqui, ó. Olha aqui, ó. A diferença. Essa não tá aqui? Em cima de mim? Essa. Eu tô vendo que ela vai aqui, ó. Com a mão, ó. Tá amarradinha aqui. E essa aqui, que tava pra lá, ó. Vou amarrar aqui, ó. Que tá numa posição boa. O cacho tá solto agora. Tem que olhar. Olha. Uma amarradinha. Vou fazer aqui, ó. Uma amarradinha aqui. Sem estrangular. Ó. Ó lá. Tirei a galinha. Arrumei. Agora vou dar uma amarradinha aqui, ó. Olha como aqui você organiza. Por isso que os arames tem que estar nos locais certos. Pra você ter opção local pra amarrar, ó. E... Ó aqui em cima, ó. Isso. Ó. Outra aqui em cima. Eu quero aliviar a planta, ó. Tiro fora. Segura. Aqui, nesse caso, eu vou sacrificar um galho pra vocês entenderem, tá? É um sacrifício. Tem que fazer. Olha bem. Aqui não tem três galhos de um ponto só? É muito. Eu tenho que deixar galho lá dos opostos, pra não tumultuar. Olha bem, ó. Eu vou tirar esse galho, porque nós vamos fazer uma amostrage, tá? Porque aqui é muita coisa. Como esse galho é do meio, tem um aqui e um ali. Como esse do meio nós vamos aliviar a planta, poderia deixar. Mas não estamos aliviando a planta. Não pode ter três brotos de um olho só. É muita coisa pra uma planta. Como estamos fazendo um exemplo, pessoal de ir lá ver também. Neste caso, eu deixo o galho da direita e o da esquerda. Este aqui eu sou obrigado a sacrificar inteiro. Ó. Olha só. Olha. Abri mais, olha. Tem que fazer. Não adianta tumultuar três ou quatro galhos de um ponto só. Tem que sacrificar. Tem que sacrificar. Vocês não estiverem entendendo o que eu estou explicando, eu volto ainda explicando. Vai perguntar ainda. Olha só. Olha como o negócio é abrir a planta um pouco. Olha como entrou mais luz solar só porque tirou um galho. Parece que tirou um galho, mas vai ajudar seis, sete galhos do entorno. Agora aqui, ó. Como ele está indo pra cima. Ó. Como ele está indo pra cima. Olha bem. Olha minha mão ali foi. Olha bem. Olha bem. Vou amarrar aqui na manhã. Estou levando ela pra lá. Eu quero levar ela pra lá. Aí está vazio. Olha. Olha bem. E esse aqui, a irmã dela de baixo. Ela está em cima dessa outra. Olha só pra onde ela vai vir, ó. Onde estava a outra. E olha como esse galho está livre pra lá, ó. Vocês tem que entender o que eu estou falando, hein. Amarração tem. Não é amarrar e juntar quatro galhos e amarra um barbante, não. É galho por galho solto. Não é juntar três, quatro galhos e passar o barbante. Não é assim. Olha a diferença. Uma galha não está pra cá. A outra não está aqui. Ninguém está brigando. Olha bem. Essa daqui, olha onde eu coloquei, ó. Pra cá. E essa aqui, que é a irmã dela. Olha aqui. Eu já morri aqui. Olha bem, Virgílio. Dá um zoom. O pessoal entender, ó. Então eu estou aliviando a planta. Primeiro que nós estamos recuperando ela. Olha o bom sinal. Vem aqui. Chega perto. Está vendo? Isso aqui que está nascendo. Branquinho. Chama raiz aérea. Nossa. Isso está dizendo que a videira está se reforçando. Que ela está ficando violenta. Vai soltar um monte aqui. Parece uma minhoquinha branca. Não é doença. É raiz aérea. Ela está dizendo que ela está ficando violenta. De força. Deu pra entender aqui? Olha. Olha esse ponto. Esse galho está amarrado aqui. Um. A irmã dela do lado. Dois. E ela amarrada pra lá. Três. Tem caixa em cima do outro? Dá pra ensacar aqui? Ou está tudo tumultuado? Dá pra ensacar. Então primeiro você tem que organizar a videira. Aparecer o cacho. Entrar um pouco de luz solar. Pra você tirar com a tesourinha. Grãos pequenininhos. Aqui dá pra ver. Olha o que é pequenininho. Já dá pra ver. Aqui ó. Aqui ó. Dá pra ver. Aqui está feio. Aqui. Ó. Tirei quatro, cinco grãos. Desse cachinho pequeno. Já ajudou. E assim vocês vão ter que fazer em toda ela. Você tem tesourinha pra isso. Igual esse galho aqui. Ele não frutificou. Não. Mas ano que vem vai. Ah certo. Pode manter ele. Não é pra manter. Certo. Porque aqui ano que vem nós vamos poder dar com um, dois, três, quatro, cinco. Aqui que vai dar oito, dez cachinhos. Então. É isso aí. Então vamos pegar uma outra ponta qualquer. Já que nós estamos aqui ó. Aqui parece um tumulto. Nossa. Vamos ver o que sim. Legenda Adriana Zanotto